Olá, boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta. É um programa que eu adoro fazer porque é um programa de utilidade pública. E somente aqui na TVE, graças à sua equipe técnica, à sua direção, é que nós estamos levando ao ar esse programa, eu aqui no meu escritório e a pessoa que vai falar comigo daqui a pouco, lá no escritório dela. Então, é um programa de utilidade pública que atende a todas as dúvidas de vocês. Tenta resolver todas as dúvidas e impõe a cada um, mostra a cada um, os direitos que nós temos. Claro que a gente tem algumas obrigações, mas temos vários direitos também que nós devemos seguir. E é isso, é exatamente isso que o programa tenta fazer aqui na TVE, nesse horário. Tá bem? Vocês podem mandar as perguntas através do nosso e-mail, que é esse que está aí na tela. Vocês podem mandar também através do WhatsApp, cujo número também está na tela, para que vocês não esqueçam. Ou então podem mandar assim, ó, através do nosso telefone. Vocês podem mandar um vídeo com a sua pergunta, dizendo exatamente o que vocês querem saber. E nós vamos atender aqui com o telefone no ar. Você vai ficar, vocês vão ficar bem bonitinhos. Vocês vão ver como vocês vão ficar bem na televisão. Tá bem? Eu não consigo, não tem jeito, mas tem gente que fica. Bom, vamos lá então. Bom, hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui mais uma vez a doutora Rafaela Barros. Boa noite, doutora Rafaela, tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo certo. Que bom. Passou bem a semana, passou bem os dias que separaram os nossos programas aqui. Tá tudo tranquilo, tudo bem. O susto já passou um pouco. Hoje está mais tranquilo, não é? Acho que um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Tudo certo. Tá bom. De pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá. Pode ter certeza absoluta disso, tá? Tá certo. Hoje eu ainda dou uma tremidinha de vez em quando. Quer dizer, quem está começando agora, treme muito mais que eu. Tá bom. Mas não vai ser nada. Vai sair tudo bem. Doutora Rafaela, a primeira pergunta que eu faço para a senhora vem da cidade de Esteio. E quem nos pergunta é a Regina. A Regina diz o seguinte. Estou grávida de dois meses, mas o pai do meu nenê não quer me ajudar em nada. Estamos separados. Tem um documento médico que prova que minha gravidade, que minha gravidez, aliás, é de risco. E daí, doutora Rafaela? Nesse caso, o bebê da Regina, ele tem direito aos chamados alimentos gravídicos. Que consistem basicamente em uma proteção concedida ao nascituro, através do ressarcimento e auxílio desse pai do bebê. Para isso, bastaria comprovar indícios de paternidade, o que pode ser comprovado através de e-mails, ligações telefônicas, fotografias. E esse auxílio paterno, esse alcance alimentar, ele vai desde a concepção até o momento do parto. O que inclui todas as despesas do bebê, desde a concepção até o momento do parto. E quando do nascimento, a natureza desses alimentos gravídicos, que incluem despesas com medicamentos, despesas com eventuais internações, no caso da Regina, que tem aí uma situação delicada. Consultas médicas, regulares, complementares, enfim. Toda a gama de despesas que o bebê tiver, esse pai, esse pretenso, possível pai, né? Aí depois do nascimento vai ser realizada uma, provavelmente, um teste de DNA. E comprovada essa paternidade, posteriormente, esses alimentos gravídicos são convertidos em pensão definitiva em favor do filho da Regina. Pois é, né? É o programa de direitos da família que a gente fica sabendo o seguinte. Existem pais e pais, assim como existem mães e mães. Um pai que abandona o filho já no segundo mês da gravidez, não pode ser boa coisa, né, doutora? Doutora Rafaela. Não pode, né? Pois é. Ela tem que buscar os direitos dela, né? E do filho dela. É um dever dela como mãe, né? Tá certo. A dona Eliomara mora no Monte Santa Tereza, aqui em Porto Alegre. Então mora bem aqui pertinho, bem vizinha a nós da TVE. Eu tenho 18 anos, trabalho e me sustento, sozinha. Minha mãe não deixa eu sair de casa e fala que a lei diz que mulher só é independente com 21 anos. Ela quer saber, a dona Eliomara, se ela tem direito de sair de casa com 18 anos, doutora. Pois então, a Eliomara, ela tem sim direito de sair de casa. Ela já tem 18 anos completos, ou seja, ela já alcançou aí a maioridade civil, o que permite a ela, o que dá o direito a ela de praticar todos os atos civis, todos os atos da vida civil. Isso inclui poder sair de casa, ela não necessita da autorização da mãe dela, né? Uma vez que ela se autorregula, ela se autossustenta. Então, independentemente da identidade dela e do gênero, ou do gênero, ela alcança a maioridade, como qualquer outro cidadão, aos 18 anos. A Constituição Federal, de 1988, ela garante que os direitos das mulheres sejam iguais aos direitos dos homens. A gente ainda vê resquícios aí, dessa visão que diminui a figura da mulher, mas não, isso não é verdade, não é com 21, com 18 anos ela tem, ela alcança a maioridade e pode ir morar sozinha. Mas, uma vez morando sozinha e sendo essa razão pela qual ela saiu de casa, é importante tentar, é importante ficar atento que os tribunais, eles têm entendido que essa liberdade financeira acaba fazendo com que cesse o dever alimentar dos pais ou da mãe para com ela. Ah, os pais dela podem sair, mas não, receberam a pensão dela. É, é que por essas razões ela vai sair de casa porque ela já tem autonomia financeira, né. Então, em eventual discussão a esse respeito, cessaria o dever alimentar dos pais para com ela. Então, isso tem que ser averiguado. Claro que pode ser discutido, né, ela pode discutir isso eventualmente, mas isso tem que ficar atenta. Tá bom. Uma pergunta aqui de uma pessoa. No anonimato. Ela diz o seguinte, adoro o seu programa, assisto todos os dias. Puxa, que coisa boa. Fica uma notícia maravilhosa já no começo da pergunta, tá. Senhora, um grande abraço, então. Meu avô quer me presentear com uma de suas duas casas. Ele terá que fazer um documento de doação ou de compra e venda? Como ele já tem 72 anos, é necessário que os demais filhos assinem o documento? Nesse caso, o avô do telespectador ou da telespectadora, né, ele faria uma doação ao neto. Em tese, a doação efetivada do avô para o neto, ela não importa efetivamente em um adiantamento de legítimo. O que significa isso? Que em eventual, que em futuro inventário, ele não vai precisar colacionar esse bem. Só tem que ficar atento se essa doação, ela respeitou o limite de 50% do patrimônio, da totalidade do patrimônio do avô. Ou seja, se foi respeitada a legítima dos herdeiros necessários, filhos, cônjuge, ascendentes. Mas, em sendo respeitada, essa liberalidade sendo respeitada no limite de 50% do patrimônio do avô, do telespectador, quando, no momento da doação, está tudo certo e essa doação se convalida, esse negócio jurídico está ok. Agora, se ultrapassar a parte disponível do patrimônio do avô, aí sim, isso não, apesar de ser presumido que a doação de avô a neto, ela se presume que tenha saído da parte disponível, os herdeiros, isso não impede que os herdeiros, né, reclamem a parte que passar dessa doação, da parte disponível, o que configuraria, então, a chamada doação inoficiosa e, consequentemente, esse negócio jurídico seria nulo. Doutora Rafaela, você está afiada, você está afiando que não é bem assim, né, vocês perguntam, a doutora Rafaela está respondendo bem como vocês queriam saber, né. Agora, eu vou fazer a pergunta do Percival, que vem aqui de Cachoeirinha. Olha que interessante essa pergunta aqui, doutora Rafaela, eu sei que a senhora deve ter muito no seu escritório, mas eu vou fazer a pergunta que me chegou aqui no programa. Minha mãe mudou o nome depois do divórcio, só que todos os meus documentos estão com o nome dela de casada, identidade, CNH, carteira do trabalho, etc. Eu tenho que alterar os meus documentos também? Tem, doutora Rafaela? Seria aconselhável que o Percival alterasse esses documentos, tá. Por quê? Porque isso evitaria problemas sucessórios posteriores, que ele precisasse a todo tempo comprovar esse parentesco com a mãe, em eventual viagem ao exterior, né, isso não daria alguns problemas. Então, ela já tendo modificado, retificado, né, o nome dela do registro dela, basta que ele ingresse com uma ação autônoma na vara de registros públicos, para que sejam corrigidos os documentos dele. Pois é, mas que interessante, né, Rafaela? Porque a pessoa que muda o nome, assim, no mais, e não lembra dos filhos, que ficam... É mesmo, nesse caso. Pois então, o ideal seria, se ele for fruto dessa união, né, o ideal seria que ela fizesse esse requerimento ao juízo dos próprios autos do inventário, nos próprios autos do inventário. Em ele não sendo fruto ou sendo maior de idade, com a verbação, com o documento de averbação em mãos dela, da mãe, ele já pode, ele já pode agora entrar com uma ação autônoma. Daí sim, o nome próprio. É um procedimento bem simples, apesar de ser um pouquinho demorado. Tá bem. Ana Isadora mora na cidade de Caia do Sul. Sou separada, faz dois anos e meio, e em 2018, foi feito um acordo com o pai da minha filha para pagamento de pensão alimentícia. Acontece que ele não cumpre com esse acordo, e a dona Isadora pergunta o que ela pode fazer, doutora Rafaela. Pois então, ela pode entrar com uma execução desses valores em atraso. Basta que esse acordo que ela tem, ele constitui título executivo. Então, ela pode cobrar essas parcelas abertas, tanto pelo rito da prisão, pelo rito coercitivo, onde ele vai ser intimado a pagar o valor dos três últimos meses de pensão em três dias sobre pena de prisão, ou pelo rito expropriatório, onde serão cobradas essas demais parcelas, quando então, através da penhora, dos bens titulados por ele. Então, ela pode executar esse acordo na justiça, através de uma ação de execução. Doutora Rafaela, vamos fazer o seguinte. O programa é o Consumidor em Pauta, e nós estamos falando hoje de direito de família e associações, e estamos também explicando para vocês como é que se faz as perguntas aqui no programa. Você pode mandar um e-mail, cujo endereço está aí na tela, vocês vão já mandar um e-mail por esse endereço. Vocês podem também usar o nosso WhatsApp, agora podem usar também a nossa, mandar por vídeo, está bem? Vocês perguntam por vídeo, o telefone é nessa posição, e vocês perguntam e logo, logo a gente vai dar a resposta para vocês sobre o que está acontecendo. Está bem? Esse programa é levado ao ar ao vivo também pelo Facebook, o endereço está aí na tela também. Se vocês quiserem assistir pelo Facebook, é só vocês clicarem aí nesse endereço que está aí na tela, e vocês vão chegar lá, vocês assistem o programa ao vivo em qualquer lugar onde estiverem. Se quiserem esperar um pouquinho mais, assistem amanhã pelo YouTube, ou então assistem amanhã, também ao vivo, às sete e meia da manhã, aqui na TVE. Por sinal, um grande abraço ao pessoal da técnica da TVE, que está nos proporcionando a oportunidade de levar esse programa até a casa de vocês. Eu aqui e a doutora Rafaela, lá no escritório dela. Doutora Rafaela, tem uma pergunta aqui do Jonathan, que mora na cidade de Alvorada. Comprei os fundos do terreno da minha mãe. Ele comprou 13 metros de fundos, nos fundos lá do terreno da mãe dele. Registramos em cartório, mas meus irmãos sempre me ameaçam que depois que ela se for, vão me tirar de lá. E ele quer saber quais os direitos que ele tem, doutora Rafaela. Pois é, esse caso, na realidade, a venda de ascendente para descendente, ela é anulável. Ela precisaria do consentimento expresso dos futuros herdeiros do alienante, né? Que seriam, então, precisaria do consentimento dos irmãos dele e mesmo do cônjuge da mãe dele. Salvo se ela for casada pelo regime da separação obrigatória, se ela tiver acima de 70 anos, mais de 70 anos. Se não for esse o caso, teria que ver se esse contrato de compra e venda é um documento particular e foi reconhecida firma em tabelionato, ou se ele se trata de uma efetiva escritura pública lavrada e registrada no registro de imóveis. Sendo esse o caso, os irmãos dele teriam o prazo decadencial ali de dois anos para requererem anulação, alegando alguma fraude ou que foram prejudicados com essa venda que foi realizada. E, sendo considerada, sendo verificado que algum dos requisitos da lei não foi atendido, esse terreno, esses 13 metros, eles passam, eles voltam a integrar, futuramente, integrariam o Monte Mora, eles fariam parte da divisão desse patrimônio. Vejam como é interessante o dia. Em sucessões. A pessoa vai lá, compra o terreno, eu não estou aqui julgando ninguém, mas vamos admitir que o senhor Jonathan falou e comprou de boa fé da mãe dele, mãe dele também vendeu de boa fé. E agora acontece tudo isso, termina, a mãe dele vai falecer e eles vão ter um problema maior ainda do que tinha antes. É verdade, não é, doutora Rafaela? É, bem isso. Que coisa séria isso, não é? Direito de família é assim. Bom, deixa pra lá. A próxima pergunta é da dona Valdete, que mora aqui em Porto Alegre. Dois anos atrás foi feita uma queixa, por mim e por minha irmã, com o incentivo da minha mãe, que meu pai tinha deixado de pagar a pensão meses antes de eu completar 18 anos. Hoje a justiça entrou com a ação, obrigando meu pai a pagar o que ele não pagou. Ou então ele será preso. Mas eu não quero que ele seja preso. Nem que tenha que pagar, pois hoje em dia ele nos ajuda e tem contato conosco, diferentemente de dois anos atrás. Gostaria de saber, se mesmo eu falando para advogado, que não quero que o dinheiro, e nem eu, e nem que ele seja preso, estou confundindo tudo aqui porque as letras é que, os óculos é que me atrapalham um pouco. Eu quero retirar essa queixa. Ele terá que pagar ou consigo efetuar esse cancelamento de alguma forma? Como é que fica a situação toda da dona Valdete e da doutora Solange? Doutora? Rafaela. Rafaela. Eu, desculpa doutora Rafaela, deixa eu só lhe falar o seguinte. É que a doutora Solange Guinteiro é uma das pessoas que trabalha sempre aqui nesse programa. E faz direito de família e associações. Mas a doutora Solange está doente. Então ela não está aparecendo no programa. E por isso eu devo ter confundido um pouco. Doutora Rafaela e a doutora Solange não são nem parecidos os nomes, mas eu confundi por motivo de representação de diária desse programa. Doutora Rafaela, por favor. Pois então, nesse caso, em ela sendo já maior de idade, o ideal é que houvesse um acordo entre as partes e um pedido de desistência. Bastaria que o advogado dela comunicasse isso em juízo. Ela pode dar a quitação dessas parcelas, já que ela alega que esse pai já vem ajudando ela, já vem auxiliando de outras formas. Ela provavelmente tenha quitado aí esses valores em aberto, de uma forma ou de outra. Ela, em sendo maior, ela pode dar a quitação desse saldo em aberto. E pedindo para que o advogado dela comunique isso em juízo, ela pode simplesmente pedir a desistência da ação. Feito isso, ela evita a eventual prisão do pai. Doutora Rafaela, me diga uma coisa. Uma curiosidade é minha, exatamente minha. No seu escritório existem muitos casos desses de anulação de pedido ou coisa parecida. Como diz, como a senhora explicou para a dona Valdeste aqui, para pedir para que peça para o advogado para anular a questão só. Existem muitos casos desses no seu escritório? Às vezes a comunicação melhora, né? E, em minhas partes, conversando, o eventual auxílio não precisa mais do auxílio do judiciário, né? Esse é o ideal, inclusive. Desde que o alimentando, ele fique atento para que ele esteja com os seus direitos resguardados. Uma vez que os direitos do alimentando estejam resguardados, não há por que continuar com o eventual ação ou execução de alimentos, né? Ainda mais se considerando esse rito, o rito da prisão. Pois é, esse negócio da prisão é que, realmente, tem causado uma série de problemas, ultimamente, e que é para todos nós. E eu acho que é exatamente isso que as pessoas querem evitar. É isso, doutora Valo, ou não? É isso mesmo, até agora, durante a pandemia, a prisão, ela foi domiciliar, né? Durante esse período. Então, não houve muita diferença, né? Mas, sim, é um rito que a gente busca evitar, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que a senhora já não... As perguntas são todas, mais ou menos, recorrentes aqui no programa, mas elas são muito parecidas, porque as pessoas têm, praticamente, os mesmos problemas em se tratando de direito de família. A dona Eliette mora na cidade de Eldorado do Sul. A advogada do pai da minha filha quer que eu vá lá assinar um acordo de pagamento de pensão sem que eu leve junto o meu defensor. E ela quer saber se isso é correto, doutora Rafaela. Não, isso não é correto. Isso, inclusive, é uma falta ética. Ela tem o direito de ser representada pelo defensor dela e o dever de defender os interesses da filha. E isso pressupõe que ela esteja representada por um profissional de sua confiança. O advogado, o procurador, ele não deve falar diretamente com a outra parte, sim, com o advogado ou o defensor que o represente. Então, é isso. Eu tenho a ajuda. Se achar advogado da outra parte, tem que falar com o meu advogado, e não comigo. É isso? Exatamente. Me diga uma coisa, doutora Rafaela. O seu pai ainda está trabalhando na advogacia ou não trabalha mais? Trabalha, trabalha bastante. Bastante ainda, é? Bastante. Diz para ele, então, por favor, doutora Rafaela, que qualquer dia ele será convidado a participar do Consumidor em Pauta também. Ele vem aqui fazendo... Acho que faz alguns anos, né? Tá bom, já faz um tempinho. Doutora Rafaela, eu fiquei muito feliz em ter ela mais uma vez aqui no programa, e fica aberto aqui o convite para que a senhora, da próxima vez, venha mais uma vez a participar conosco aqui. Muito obrigado pela sua participação. E lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei aqui para tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri